Bom, galera, pra finalizar, a gente tem a informação de que sim, o filme do Blade da Marvel, lembra do filme do Blade? Wesley Snipes, bolado? Pois é, vai ter o novo Blade da Marvel e todo mundo tá falando, ah, mas vai, você tá ligado que Blade é extremamente violento, é vampiro, né, é sangue pra cacete, é cabeça rolando, é uma loucura. E aí foi confirmado que depois do Deadpool 3, o Blade será o segundo filme rated R, ou seja, pra maior de 18 anos da Marvel, que bom, eu acho que isso é um passo importante, a Disney tem que entender que seus heróis estão num universo que existem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e tem heróis que são desse jeito, né, são violentos, então não adianta botar Blade Family Friendly e ia ser a morte, né, é o que bom. Então, eles seguiram esse caminho.